Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso passo a passo vai ser dessa faixa aqui com nozinho. Fiz no veludo com elastano, ficou super fofa. Gente, é um passo a passo bem facinho, bem simples de fazer. Vocês vão gostar e é uma ótima dica agora pro outono e inverno aí, né? Tô chegando no inverno, então é uma peça-chave pra bater no ateliê de vocês, tá? Peça coringa aí. Vou passar a relação dos materiais aqui. Esse modelinho aqui que eu dei as medidas, gente, que eu vou passar no vídeo, é o tamanho RN. Aí vocês vão aumentando de acordo, né, a necessidade de venda de vocês, tá bom? Vamos agora a relação de materiais. Bom trabalho a todos, tchau! Vamos precisar aqui de um pedaço de veludo. Esse veludo, ele tem elastano, então ele estica, tá? Eu cortei aqui um pedaço de 45cm por 10cm. Então, 45cm por 10cm. No meu comprimento que tá a parte que estica, tá? O que nós vamos fazer aqui? Vou usar a pega-mil. Vocês podem usar outra cola, pode costurar. Eu gosto de usar cola, porque a cola, quando eu estico aqui, ela vai acompanhar melhor do que se for uma costura, né? Que vai ficar um pouco preso. Eu vou usar o lado de cima, que é o lado da faixa, pra passar a cola. Depois nós vamos virar isso. Então, eu vou pegar aqui a pega-mil, passar aqui de fora a fora. Nessa parte superior ou embaixo, não tem problema, que nós vamos unir as partes. Então, vamos passando aqui. Acompanhando todo o tecido. Passado, vamos pegar a ponta de baixo e colocar sobre a ponta de cima. Unir essas duas pontinhas aí. Organizar aí pra ficar certinho, não ficar torto, né? Apertar aqui um pouquinho. E o que acontece com a cola de silicone, né? No caso que eu tô usando a pega-mil, vocês poderiam usar qualquer uma outra. É, tem que dar um tempinho pra cola secar. Então, vou deixar aqui só uns minutinhos e já volto. Pronto, aqui já secou. Hora que vocês forem passar a cola de vocês. E lembra de passar uma camada boa de cola. Tá vendo que ficou até a marquinha de cola aqui. Porque senão pode soltar. Então, se ficou algum cantinho que soltou aí, vocês voltam, conferem e reforçam a cola, tá? Não deixem nenhuma parte solta. Agora, vamos virar isso daqui, ó. Vamos pegar aqui. Como é de 10 centímetros, dá pra puxar assim mesmo. Mas poderia ser com alfinete, né? Alguma coisa pra auxiliar. Vamos virar ele todo aqui. Com cola quente, eu ainda não fiz. Mas eu creio que a cola quente também deve ter o mesmo efeito e seca até mais rápido, tá? Eu vou fazer depois. Porque quando eu peguei pra fazer, eu não tava com a minha cola quente próxima, então nem usei. E às vezes eu monto, deixo secando, depois eu volto novamente. Ó, tô virando na mão, mas pode usar o auxílio de um tesouro aí, de qualquer objeto pra puxar aí, tá bom? Comecei, agora eu vou terminar. Só puxando mesmo pra desvirar. Vou ar aqui por baixo, sacudir aqui que vai. É, já desvirou todinho, tá vendo? Toda a parte aqui tá desvirada já. Depois que você desvirar aí toda a fita, olha se ficou tudo coladinho, se ficou certinho, se tem algum gato a retocar, cola. Tá? Vê se ficou tudo fechadinho. Se tiver tudo ok, o que nós vamos fazer? Vou pegar só um lado aqui da fita e vou dar uma giradinha aqui, dá tipo um novozinho. Tipo um novozinho aqui, tá vendo? Dei o novozinho. O que nós vamos fazer agora com essa pontinha aqui? Vamos pegar aqui, ó, o lado que eu não dei o nozinho, vou levar até aqui em cima. Tentar manter sempre aqui, ó, se a emenda tá aqui no meio do lado de baixo. Vou deixar da mesma forma aqui quando for levar esse lado. Então, aqui é lá de cima. Então, vou deixar aqui, ó, centralizado essa parte. Agora, vamos costurar esse aqui. Quem quiser usar a linha da cor do tecido que estiver usando, mas aqui eu vou usar a minha linha de pipa mesmo, que já tá aqui. Essa linha vai ficar escondida depois, então não precisa se preocupar aí se vai aparecer ou não. Então, vamos alinhavar isso daqui. Ó, vamos alinhavando. Agora, só prender essa linha. Pode puxar um pouquinho pra ficar bem apertadinho aqui, não tem problema. Prendi a linha aqui, mas não tem problema, não. Deu um nozinho aqui na hora de costurar, mas agora eu vou finalizar aqui de toda forma. Pronto. Finalizei aqui a costura. Tirar o excesso aqui, né, da costura. Tá assim. O que eu vou fazer agora? Puxar nosso nozinho aqui pra cima da nossa emenda. Da nossa emenda. É só folgar ele aqui, né, e levando ele aos pouquinhos pra cima da nossa emenda. Agora, vocês podem puxar mais. Pera aí, tampar mais nossa emenda aqui. Pronto. Nosso nozinho tá aqui. Nossa emenda tá escondida aqui embaixo. Agora, o que que eu faço aqui? Vou passar cola quente aqui. Pra essa emenda não sair do lugar mais. Pra ficar presa aqui na parte de baixo do nosso nó. Olha só. Está pronta nossa faixinha com o nozinho aqui de veludo. Ficou linda, linda, linda. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Agora, só ajeitar aqui mais o nozinho aqui pra não ficar torto, tá? Ó. E detalhe, gente. Ela estica aqui. Eu fiz aqui pra um RN, tá? Eu usei 45 centímetros e deu pra um RN. Aí, vocês vão aumentando. Vocês podem também olhar o tamanho de acordo com o perímetro cefálico da criança. Tem tabelinhas aí no Google. Várias opções. Se vocês verem o tamanho do perímetro cefálico. Mas ficou bem legal. Espero que vocês tenham gostado da dica. E se gostar, já deixa o like de vocês. Um abraço. Bom trabalho a todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.